Olá, eu sou a Thaynara e hoje vou conversar com vocês sobre o livro A Inevitável Fraqueza da Carne de Wilson Gord. Literatura contemporânea, brasileira, um livro novinho saindo do forno publicado agora em 2023 pela editora Penalux. Essa editora inclusive já apareceu várias vezes aqui no canal, já fiz várias resenhas de livros publicados por eles e no geral eu gosto muito da diagramação da editora, que tem essas páginas amarelinhas que eu acho que são as favoritas dos leitores. Além, é claro, do espaçamento que é muito bom e deixa a leitura mais leve, mais fluida. E falando especificamente deste livro, ele também é muito rápido de ler. Ele possui vários capítulos curtos, o que acaba deixando a leitura mais dinômica. Tanto que ele é um livro de 160 páginas, mas quando você percebe já acabou. E talvez este título do livro tenha te lembrado de alguma coisa. E não, essa lembrança não é à toa. A Inevitável Fraqueza da Carne faz analogia, sim, ao livro A Insustentável Leveza do Ser. Isto porque o primeiro se fará presente aqui. Não em relação ao conteúdo, à história em si, mas realmente à presença do livro ali com alguns personagens. Entretanto, o tcheco Milan Kundeira não é o único autor clássico que é mencionado aqui. Nós também temos outras menções a outros autores e eu gosto muito de quando isso acontece. Em especial quando eu já conheço o autor que é mencionado, que aí eu consigo captar ali essas intertextualidades. Mas qual é a sinopse deste livro? Vamos lá. O protagonista desta história é o Carlos. O Carlos é um homem adulto, casado, é um contador, tem um escritório de contabilidade em sociedade com o Iago. E a história começa justamente no escritório. Em um belo dia, eles estão lá trabalhando normalmente quando o Carlos recebe uma notícia. Essa notícia deixa ele pálido, assustado, ele fica em silêncio. E aí o Iago comenta brincando. Ah, nossa, que cara é essa? Parece que alguém morreu. E o Carlos olha pra ele e fala, sim, alguém morreu, meu pai. E eu gosto muito quando a narrativa traz isso de mesclar essa atmosfera de suspense com algo bem humorado, sabe? E a premissa é ótima. O Carlos não tinha contato com esse pai há muito tempo, muitos anos. Então, de certa forma, ele não sente tanto essa morte. É uma notícia que você não pode ficar apático diante dela, você não consegue. No entanto, não é aquela tristeza, tendo em vista que esse convívio com o pai era algo inexistente. Então, ele iria sentir falta do quê, exatamente? Entendem? Esse pai havia abandonado a família porque ele possuía uma amante e ele decide ir viver esse relacionamento com ela. Talvez ele possuísse até mais de uma amante, enfim. O Carlos não sabia ao certo porque as descrições que a sua mãe apresentava do seu pai eram muito vagas. Ele sabia que o seu pai era um mulherengo, que o seu pai não respeitou ali o casamento e era isso. O fato é que com a morte do Pedro, o pai do Carlos, o Carlos havia herdado uma chácara. O Pedro, ele não era um homem muito rico, mas ele possuía ali alguns bens. É claro que sabemos que uma chácara teria um valor ali minimamente bom. Então, o Carlos fica um pouco entusiasmado com essa notícia da herança, mas não tanto. Porém, a esposa dele gosta muito, já faz planos ali de ir para a Europa, de montar um quartinho de bebê que eles ainda não tinham, mas desejavam ter um bebê no futuro. Enfim, a mulher está feliz. Também, eu acredito que a gente pode perceber ali que essa falta de demonstração, tanto de tristeza quanto também de alegria pela herança do Carlos, se dá também pela lembrança daquela época em que ele foi abandonado por esse pai. O Carlos, apesar de não demonstrar assim também, ter um grande trauma diante desse abandono, ele sente alguma coisa em relação a isso, algum vazio, algum sentimento inexplicável. E talvez ele não comente sobre isso justamente por ser algo que ele não entende muito bem, por não entendê-lo, não consegue externar. Mas nós, leitores, de alguma forma, conseguimos sentir isso. E também, o fato de ele não ter um grande trauma em relação a isso, se dá porque ele teve uma mãe muito presente, uma mãe muito amorosa. Nesse momento, a mãe dele encontra-se em uma casa de cuidados para idosos. Ela já está ali com uma idade bastante avançada, com algumas doenças. Então, ele acaba deixando ela lá. E, é claro, ele vai visitá-la com frequência. Ele também trabalha fora, então ele não conseguiria cuidar dela em casa 24 horas por dia. E nós sabemos que esse tipo de caso, ele exige um cuidado maior. No entanto, ele também sente uma culpa por causa disso. Porque, vejam bem, ele foi abandonado pelo pai e a mãe dele nunca o abandonou. Muito pelo contrário, ela tentou suprir esse vazio que o pai deixou. Então, digamos que ela esteve com ele duplamente. E agora, por mais que ele não abandonou ela de fato, de nunca mais ir lá visitá-la, ele sente-se culpado. Isso é totalmente entendível. Então, ao mesmo tempo, ele se culpa e ele se justifica. É algo que causa um incômodo. Então, nós vemos que, apesar de ele não ter, então, um grande problema com o seu passado, um grande problema ali no presente, ele é um adulto composto por vários pequenos traumas que foram se acumulando no decorrer da vida. Isso faz, inclusive, que ele seja um personagem muito humanizado. O casamento dele também não é um casamento, assim, extremamente feliz. É um casamento cheio de altos e baixos, de pequenos desentendimentos, que não geram, assim, grandes conflitos, mas também não passam ali uma ideia de que há um grande amor naquele relacionamento. Então, ele vive uma vida muito mais ou menos em relação a sentimentos, digamos assim. E que faz também com que você não se cative por nenhum personagem, porque eles são tão humanizados que você não consegue ver aquele personagem perfeito, aquele personagem que se configura como vilão da história. Não! E essa é uma característica muito forte da literatura contemporânea, de você não conseguir realmente se conectar com o personagem no sentido de admirá-lo, no sentido de gostar dele mesmo. Você sempre fica ali entre idas e vindas, porque, de repente, você está começando a gostar daquele personagem e ele vai e faz alguma coisa que te irrita ou que te deixa reflexivo, enfim. É sempre esse misto de personalidades, de erros e acertos. Os personagens contemporâneos, eles são fragmentados. A esposa do Carlos, a Luísa, também tem muito esse caráter de hora se posicionar ali como uma parceira dele, de entender o lado dele. E, em outro momento, ela é extremamente insuportável. Isso faz com que o leitor se questione. Cara, você vive aí nessa mesmice, nessa vida cheia de pequenos incômodos e você não muda. Só que esse conformismo, ele faz todo sentido na narrativa, porque, diante de tantas pequenas coisas que foram incomodando, o entristecendo no decorrer da vida, parece que ele já está tão acomodado com aquilo que nenhum pequeno problema parece realmente dar algum ânimo de ir em busca de uma mudança. Então, ele se acostuma com esse casamento meia-boca, ele se acostuma com esse relacionamento, mesmo que ele não esteja totalmente envolvido. E nós vemos muito isso no início da história, quando a Luísa planeja ter um filho, ela quer ali montar o quarto do bebê, e ele não se parece muito entusiasmado com essa ideia. No decorrer da narrativa, nós vamos entender um pouco mais essa falta de entusiasmo dele diante dessa ideia, mas, nesse momento, eu acredito que o que prende ele muito, a Luísa, a ter um relacionamento, é que percebam, ele é um homem adulto, e da família dele só restava o pai e a mãe, ele não tinha mais contato algum com o pai há anos, agora o pai morre, a mãe está à beira da morte, ela já tem problemas de saúde muito graves, então ele sabe que a qualquer momento, ela vai morrer, e aí ele ficará sozinho no mundo em relação à família. E, assim, nós sabemos que amigos vêm e vão, relacionamentos também podem acabar, assim, do nada, até porque temos aqui um retrato do mundo contemporâneo, onde as relações são extremamente líquidas, e a família, queira ou não queira, cada família é um caso e tudo mais, mas ela ainda passa essa ideia de solidez, essa ideia de um porto seguro, mesmo que muitas vezes errônea, de que é um apoio perene. Só que quando essa família, por mais problemática que ela seja, ela se exaure, você sente esse vazio, que ele não pode ser completado. Você acha uma família na esquina, em uma festa, em uma viagem? E aí, logo no começo da história, e quando ele ganha essa chácara, ele vai até lá visitá-la, ele, sobretudo por influência da esposa, não tem o desejo de ficar com a chácara, eles querem realmente vender, e aproveitar o dinheiro para outras coisas, mas quando ele chega a essa chácara, ele se encanta com a natureza, e aí nós temos uma oposição muito clara da cidade, dessa urbanização, que representa o caos, enquanto o campo vai representar essa paz, esse recomeço, essa ideia de algo mais tranquilo. Quando ele chega à casa da chácara, ele conhece ali o caseiro, que é o senhor Humildo, um homem muito humilde, muito simpático, ele cuida ali da chácara, e ele é casado com a dona Marta, e os dois têm uma filha chamada Maia. A Maia é uma mulher de 23 anos, bastante jovem, muito bonita, e queira ou não queira, por mais que ele seja casado, ele lança alguns olhares ali sobre a Maia. E aí temos aqui este título, A Inevitável Fraqueza da Carne, e ele vai conhecendo a chácara, descobre lá na chácara algumas coisas sobre o seu pai, sobre a atual esposa dele, encontra algumas caixas que terão cartas, que terão objetos um pouco misteriosos. Não vou entrar em detalhes para não estragar a experiência de vocês, mas logo no começo dessa história, ele começa a se interessar um pouco mais pela Maia. Nesse momento, por mais que nada aconteça de fato, há um instante em que ele e a Maia se aproximam, e eles quase se beijam. Só que o pai dela chama ela, então ele não chega a ver ali nada, mas depois o Carlos fica se sentindo um pouco culpado, e aí entra uma questão muito interessante. Ele não traiu a esposa ali naquele instante, mas ele fica com aquele peso na consciência, como se ele tivesse traído, porque a traição estava caminhando para se concretizar, quando ele é interrompido. Ou seja, a traição, ela não aconteceu, não porque ele não queria trair, mas porque ele foi impedido de trair, entendem? E aí, isso se configura como traição ou não? Ele queria, ele estava preparado para fazer isso, ele foi ali percorrendo o caminho para concretizá-la, mas ela de fato não ocorreu. Então, fica ali uma questão a se pensar, uma reflexão, também uma reflexão diante desse título, será que essa fraqueza da carne, ela é realmente inevitável? Será que é uma questão de caráter? É uma questão do quê? E eu acho essa parte muito interessante, acho que ela lança discussões muito amplas sobre relacionamentos, principalmente sobre o que é traição. A traição, ela vai envolver o aspecto carnal, de fato, ou outras coisas mais subjetivas, relacionadas a palavras, pensamentos, podem ser consideradas traição também. E aí, comentem. Eu também acredito que esse é um livro muito metaficcional em alguns momentos, vamos lá, ele tem uma construção muito dinâmica, ele começa com um prólogo de dois homens conversando em um bar, e aí um deles diz que ele está escrevendo um livro, e pretende publicá-lo em breve, e gostaria que esse amigo desse uma lida. Aí eles conversam ali sobre o livro, sobre alguns aspectos da literatura e tudo mais, e depois o livro se inicia. Então parece que nós estamos ali lendo, acompanhando a história junto com esse amigo que prometeu ao outro que iria ler o seu livro. Só que de repente você se esquece disso, você entra na história e você continua sozinho. E esse efeito é muito interessante, porque ele te engana de certa forma, e só no final, quando nós temos o pós-fácil, é que nós vamos ter uma ideia da completude do livro. Não vou relatar tudo que nós temos no pós-fácil, porque eu acho que é algo que o leitor tem que se deparar com aquilo, e ele tem que construir esse entendimento, não é algo que deva ser dado a ele, assim. Porém, o que eu posso comentar é que o fim, ele se combina muito bem com o começo, eles estão ali costuradinhos, e um vai ter mais sentido quando você pensa ele juntamente ao outro. E é uma construção muito inovadora, porque o autor, ele brinca muito com essa dinâmica do livro, de prólogo, pós-fácil, autor, obra, e também, sobretudo, eu diria, o distanciamento entre autor, narrador e leitor, que fica bem ofuscado aqui nesse livro. É como se ele perpassasse uma realidade, uma ficção, dentro da própria ficção. E ele também, ele causa um efeito autobiográfico, por quê? Porque lá no início do livro, o autor do livro, entre aspas, diz que o livro que ele está escrevendo tem vários traços biográficos, mas, ao mesmo tempo, ele tem várias partes ficcionais. E aí, você fica também curioso para saber o que é ficcional, o que é biográfico aqui. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Essa resenha foi uma publicidade para o autor, e que eu gostei muito de fazer, de verdade, e adorei a oportunidade, a confiança que ele teve no meu trabalho. E sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o autor de um livro que eu li, eu gosto muito de fazer algumas perguntas a ele em relação a quais foram as suas influências. Eu já comentei com vocês várias vezes aqui no canal, e também nas minhas outras redes sociais, que eu gosto de saber o que os autores que eu leio, leram. E aí, eu perguntei a Wilson quais eram seus autores favoritos, que o influenciaram, não necessariamente neste livro, mas na sua vida de forma geral, como escritor de outras histórias, ou até mesmo como leitor. E ele me respondeu o seguinte, Machado de Assis, de quem já li todos os romances, e suspeito a maioria dos contos, um autor cuja prosa sempre foi influência para a minha escrita, Dom Casmurra é um livro que já reli quatro vezes, e minha referência em termos de escrita. E eu realmente consigo perceber isso aqui, principalmente porque nós temos ironia, duplo sentido, em muitas falas. Depois, prosseguindo, gosto também do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis é um dos meus livros de cabeceira, e da Lígia Fagundes Telles, quando se trata de contos. E aí, eu sou muito suspeita a falar, porque eu gosto muito de Machado de Assis também, é meu autor favorito nacional, seguido da Lígia Fagundes Telles, principalmente para contos. Então, combinamos aí. E por fim, ele diz o seguinte, e também não posso deixar de citar o Fernando Pessoa, outro autor a quem sempre recorro em minhas leituras. Então, fica aí a dica de um grande livro nacional, e também algumas dicas de leitura do próprio autor dele. E eu também vou deixar de recomendação que vocês sigam a Editora Penalux no Instagram, no Facebook, na página deles. Fiquem de olho nas publicações da editora de forma geral, porque eles estão sempre apresentando novos autores nacionais, e sobretudo com uma escrita de qualidade, o que é extremamente importante. Muitas vezes, autores premiados nacionalmente, então sempre que nós vemos ali alguns prêmios nacionais, muitas vezes, a Editora Penalux está lá presente nessa premiação, com livros de publicação recente. Então vamos aí valorizar também a literatura brasileira contemporânea de qualidade. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam se forem novos por aqui, e vejo vocês na próxima. Tchau!